E aí galera, Luiz também eu estou falando de LTE Motovlogger Falando de farroupilha do Rio Grande do Sul Brasil Hoje vamos fazer coisinha Vamos fazer uma coisinha diferente Que é dar uma banda Uma banda de moto com a galera De Caxias da turma A maioria deve conhecer como bigode R3 el bigodon Música E claro que a gente vai mostrar os melhores momentos né galera Música 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 eu nem sei onde a gente está aqui eu não conheço para esse lado aqui curvinha boa aí cara é bom quando tu já conhece a estrada né, aí tu não tem que andar de boa confere o óleo viu nem eu não 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 andamos tanto assim é para ficar para trás só se eles pegaram o trânsito ali né bom que os caras entraram no posto ali e disseram vou entrar né cara e nem era aquela galera que estava junto lá empinando pode matar a porta não tem não tem não 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 não